Se você também guarda suas maquiagens num espaço pequeno, né, médio, como esse, no guarda-roupa, fica aí no vídeo que eu vou dar várias dicas aí de o que vocês podem fazer também pra deixar as maquiagens bem organizadas, fácil acesso, de uma forma que dê pra aproveitar bem o espaço e você consiga guardar tudo de uma forma bem linda também. Esse é o estalho da minha gaveta no momento e agora bora partir limpar e organizar tudo isso. Vocês estão entendendo aqui o motivo, né? Vou tentar pra vocês mais ou menos o que eu coloco. No momento eu tô guardando as minhas maquiagens nessa gaveta aqui do meu guarda-roupa. Vocês mais ou menos como é que eu faço pra organizar. Eu deixo as maquiagens que eu mais uso aqui dentro dessa necessaire, que ela tem uma profundidade muito boa, cabe bastante maquiagem nela e ajuda a economizar espaço aqui. Eu porto batons, cabe... acho que são 24 batons, se eu não me engano. Fiz uma limpa nas minhas maquiagens e ficaram acho que só uns 5, mais ou menos. Deixa eu aqui guardado. Nessa caixa do lado, como vocês estão vendo, só tem embalagens e maquiagens antigas que eu guardo de recordação. As embalagens eu guardo com todas as resinhas que eu faço aqui no canal pra vocês. Mas aqui pra frente, vou começar desocupando a gaveta. Vocês devem estar estranhando onde estão os meus pincéis, mas eu deixo eles aqui na parte de cima do meu guarda-roupa. Porque eles, quando vai fechar esse pincel aqui, acaba barrando tudo. E a gaveta não fecha direito, então eu deixo aqui na parte de cima mesmo. Bom, agora que a gaveta já tá desocupada, eu vou pegar e vou limpar rapidinho, tá? Eu utilizo apenas um paninho seco mesmo ou com um creme que possa passar pra móvel, tá? Eu evito utilizar água ou algo que seja úmido demais pra evitar que danifique a peça do guarda-roupa, tá? Mas, como vocês estão vendo aqui, é bem tranquila, mas questão de poeirinha fina que a gente acaba não passando no dia a dia. E eu vou limpar porque, como a maquiagem também vai pro nosso rosto, então é sempre importante ter esse cuidado com a limpeza, tá? Prontinho, vou limpar aqui a gaveta. Gaveta limpa. Agora, vamos lá reorganizar com vocês. Aqui tá o meu porta-batons. Eu vou, dessa vez, deixar ele aqui. Nessa parte da frente. Vou deixar aqui nessa primeira parte mesmo do porta-batons. Pra facilitar o acesso a esses batons aqui ainda. Aqui é a minha necessaire. Os principais produtos que eu utilizo no dia a dia. Hoje eu vou trocar a disposição das coisas pra ficar diferente. Eu gosto de fazer essas mudanças. Pra dar uma diferenciada. Os produtinhos de fácil acesso eu vou deixar nessa parte da frente da gaveta. Prontinho. Primeira parte, check. Meus produtos de skincare também. Já tô colocando aqui pertinho, junto com o hidratante e protetor solar. E, basicamente, a organização vai ficar assim. Agora, falta só a caixa aqui com as embalagens que eu guardo pra gravar a resenha pra vocês. Que eu vou fazer uma limpa nela também. Vamos lá? Posicionei vocês aqui pra ver como é que tá a situação da minha caixa de embalagens. Antes eu guardava os meus esmaltes aqui nessa caixa. Que eu tinha uma coleção. Mas eu também fiz uma limpeza nos meus esmaltes. E agora não precisa desse espaço todo pra guardar. Então eu coloquei as minhas embalagens por enquanto. Limpar aqui junto com vocês agora. Essas embalagens que estão aqui mais em cima são dos produtos recentes que eu adquiri. Até compartilhei com vocês já aqui no canal. Agora ficaram somente as maquiagens que eu guardo de recordação. Tem muita coisa especial aqui. Por isso que eu não mandei embora ainda. Que eu tenho realmente uma memória com cada um desses produtos. E aqui vou mostrar pra vocês alguns, tá? Esses dois produtos aqui foram da linha Intense do Boticário. Eu fiz resenha deles aqui no canal há muitos anos. E é uma coleção que foi muito fofa, muito linda. De gatinho. Então eu guardo de recordação. Porque eu achei a embalagem muito linda. E foi na época aqui do canal muito especial também. Onde eu pude fazer várias resenhas. Que eu fiquei super feliz. E aí eu guardo de recordação aqui junto das minhas maquiagens novas. Tem esse blush da Bruna Tavares. Que ele foi o meu primeiro da linha da Bruna Tavares. Olha só que embalagem mais linda. Ele também é super especial. Porque ele fez parte da minha formatura. Eu utilizei ele na maquiagem pra fazer o ensaio das fotos. Da formatura da minha faculdade. E é um blush sensacional. Essa embalagem também eu tinha que guardar, né gente? Esse aqui foi um dos primeiros glitters, sombras soltas, enfim, que eu utilizei. É da Fins Cosmetics. Ele fez parte de diversos momentos da minha vida. Utilizei em maquiagens em ocasiões muito especiais. Então eu guardo com muito carinho. E é um tom de rosa gold perfeito. Que eu amo demais. Super Lashes. É uma máscara maravilhosa, assim gente. Que é difícil encontrar uma que tenha o mesmo custo-benefício, viu? Eu gravei também a resenha dela aqui no canal. É que é a caneta delineadora da Dylos. Da coleção Cat. É um dos, se eu não me engano, foi uma das primeiras linhas veganas da marca da Dylos. E eu acho que é incrível, como vocês sabem. Eu gosto muito de compartilhar com vocês quando eu vejo as marcas trabalhando nessa causa. Inserindo na marca delas. Então eu incentivo muito. O veganismo é importante. Também já tem resenha dela aqui no canal. Guardo com muito carinho também. Essas paletas aqui, elas são uma grande relíquia. Eu não guardei todas da época. Mas cada uma marca uma temporada aqui do canal também. E eu ganhei de aniversário, se não me engano, de 12 ou 13 anos. Muito carinho. Ela me ajudou muito nas primeiras maquiagens aqui do canal. Linda. Essa eu também ganhei de aniversário, se não me engano, de 15 anos. E olha só. É uma dessas resenhas do canal que mais foram acessadas também. Eu amo quando tem a paletinha assim, que vem com a surpresinha, sabe? Fez parte aqui da história do canal também. Essa eu ganhei também. Ela participou de vários tutoriais de maquiagem aqui. Fez no período de 2020, se eu não me engano. E pra finalizar, essa paleta que eu ganhei também, se eu não me engano, quando eu fiz 15 anos. De uma grande amiga que eu tenho. E aí guardo também até hoje com muito carinho. Olha só que linda. Também ela me ajudou muito. Todas fazem parte de algum momento especial aqui do canal com vocês. Algum tutorial de maquiagem. E toda a minha história mesmo com a maquiagem, né? Pude praticar muito, muito, muito com esses produtos aqui do começo. Então eu sou muito grata a esses produtos aqui. Talvez um dia eu desapegue mais e consiga colocar as outras maquiagens. Que com o tempo também vão participar de momentos muito especiais aqui do canal. Vão fazer parte de toda a nossa história. Então com certeza virão outras, né? Pra poder aí marcar assim como essas. Mas no momento as que eu tenho guardadas aqui. Que realmente ficaram pra marcar cada época aqui do canal, do blog. Minha história com a maquiagem. Estão essas aqui pra representar. Olha só como melhorou. Bem mais organizado, né galera? E ainda ficou espaço pra guardar outras coisas caso eu precise. Olha só. Se vocês tem muitas coisas de maquiagem. A dica que eu dou é pra vocês procurarem se tem algum caixa que caiba bastante coisa. Que você tenha fácil acesso. E que fique tudo setorizado, né? Como vocês estão vendo aqui. Tem cada coisa no seu lugar. A parte de skincare. A parte das embalagens que eu vou fazer resenha pra vocês. A parte de produtos labiais. Aqui atrás tem a minha necessaire. Com as maquiagens principais que eu utilizo. Facilmente eu consigo ter acesso. Ó, eu pego aqui e já consigo me maquiar. Aqui tem os dois produtos também que estão fechadinhos ainda. Paletinho de glitter que eu não utilizo tanto. Mas como ela é fininha, dá pra guardar ali tranquilo. E a parte também complementar de skincare que eu falei pra vocês. Futuramente, talvez eu mude de lugar. Coloque uma gaveta maior pra que eu consiga espalhar alguns produtos. Pra facilitar ainda mais o acesso, né? Os produtos que eu utilize mais. Mas isso é mais pra frente. Por enquanto vai permanecer assim dessa forma. Por isso que eu já vim gravar pra vocês. Porque eu acredito que muitos de vocês. Também organizam as maquiagens de vocês em um espaço pequeno pra médio. Pro dia a dia a gente não precisa realmente ter. Uma quantidade gigante de maquiagem. De produtos, de maquiagens. Então acredito que a grande maioria de vocês que me acompanham. Vão poder aproveitar algumas dessas dicas que eu dei pra vocês, tá? Como vocês viram, muito tranquilo. Super fácil de arrumar. De limpar. Vale super a pena eu investir realmente nesses objetos pra organizar e setorizar, né? Um porta-batons, uma caixa organizadora, uma necessaire. Faz toda a diferença. E os espaços que ficam mais livres. A gente consegue setorizar também. Pelos próprios produtos que podem ficar mais livres. Porque eles se sustentam bem. E não ficam se espalhando, né? Ou balançando na gaveta quando a gente for fechar ou abrir. E fica assim. Linda, organizada. E super prática pra usar no dia a dia. Agora eu vou colocar essas embalagens que estavam vazias. Que eu já fiz resenha. Que eu não vou utilizar. Vou mandar embora. E esse porta-objetos também. Vou colocar em outro lugar. Porque eu realmente não tô utilizando. Então não tem por que ficar ali. Ó, gente. É importante que a caixa organizadora que você for guardar os seus objetos tenha tampa, tá? Porque visualmente fica mais harmônico, bonito. E essa daqui eu tenho há tanto tempo. Mas olha só como ela é maravilhosa. Tá bem conservada. E fica linda. Vai dar todo um toque na minha gaveta de maquiagem. Olha só, fechei aqui a tampinha da caixa. E ficou 100% agora, gente. Bem completo, lindo. Bem mais harmônico do que deixar aberto, né? E ficou demais. Vocês gostaram também? Comentem aqui embaixo. Me digam o que vocês acharam de como ficou a minha gaveta. Comparando o antes e o depois. E uma organização assim vale muito a pena. E faz toda a diferença realmente aqui pra o nosso visual, nosso dia a dia. Fica muito mais bonito, muito mais lindo e muito mais prático, né? Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e compartilhem. E lembrem de compartilhar com a amiga ou amigo de vocês. Que estão em busca de dicas pra organizarem as maquiagens e os produtos em um local pequeno ou médio. Pra ficar com um resultado semelhante a esse também, tá bom? Um super beijo. Obrigada por carinho de sempre. Até o próximo vídeo. Tchau!